Música Nesse clima subtropical úmido, onde o verão é muito quente e o inverno é muito frio. Onde o conhecido efeito cebola, que só quem vive na região sul entende. Quando as manhãs são bem geladas e para sair de casa é preciso se agasalhar muito bem. Só que com o passar das horas a coisa muda. Perto do meio dia começa a descascar, como uma cebola, tira as camadas de roupas. Mas aí no final da tarde a friaca volta com força e os agasalhos ao corpo. Os porto-alegrenses estão bem acostumados com essa rotina de viver todas as temperaturas no mesmo dia. A gente começa de manhã, tá frio, aí a tarde tá muito quente, aí a noite tá frio de novo. Isso quando não fica chovendo e parando, chovendo e parando, a pessoa nunca consegue se programar. Mas hoje tá ótimo dia, que abriu um solzinho de leve, mas não tá tão quente. Dá pra correr, dá pra vir na orla, mas senão tá bem complicado. Porto Alegre tem disso, a gente vai ter todas as estações em um ano só. Chega de manhã, às vezes tá muito frio, de tarde já abre um calor, tem que tirar o casaco, tem que sair de casa com o casaco pra não passar frio durante o dia. Então é uma coisa bem dinâmica, mas a gente se acostuma com o tempo, né? Sendo gaúcho, tu sempre se acostuma. A cidade que tem mais de 46 quilômetros de ciclovias. Um sistema de bicicletas compartilhadas com 41 estações e 400 bikes para circular pelos pontos turísticos. São 340 linhas de transporte coletivo, onde mais de 400 mil passageiros circulam por dia, segundo os últimos levantamentos da Empresa Pública de Transporte e Circulação, a EPTC. A capital tem a maior concentração urbana de toda a região sul e também está em quinto lugar no ranking da mais populosa do Brasil. Uma cidade que se desenvolveu com rapidez e hoje abriga quase 1 milhão e meio de habitantes. A prefeitura tá olhando com outros olhos, então já tem investimentos de drenagem, iluminação, limpeza, fiscalização. Então tudo isso ao longo dos anos já melhorou. Eu penso que a prefeitura poderia ter também um olhar diferenciado sobre as comunidades, né? Incentivando as pessoas a cuidarem, a limpar da frente de suas casas, né? Se por um lado Porto Alegre ainda enfrenta desafios, como o fato de ser a capital com o maior número de fumantes do país e de estar entre as cinco capitais com a cesta básica mais cara, custando 673 reais, segundo o último levantamento do Diese. Por outro lado, a cidade está entre as mais arborizadas do país, com mais de 1 milhão de árvores existentes com espécies nativas, à vista de quem circula pelas vias da capital. É importante estar preservando, né? Continuar preservando, que é um dos prós e também contra que tem muita especulação tentando adentrar para esse espaço de mata nativa. Então a gente tem que cuidar, continuar zelando por esse espaço, né? A nossa comunidade. Conseguir fazer com que as crianças tenham esse olhar de que elas podem, sim, podem ir a outros lugares, sim, podem estar nesse lugar, sim, podem visitar, porque mesmo que a gente pense que a nossa comunidade é pequena, ela é tão grande quanto o nosso mundo. E se as crianças tiverem a oportunidade de ter um espaço descentralizado de cultura, elas também ganham o mundo, né? De um lado, gremistas de outros colorados. Do chimarrão e do bom e velho churrasco de domingo, que fazem parte da tradição dos gaúchos aos espaços revitalizados, que garantem lazer, comodidade e emprego aos vendedores da cidade. Mesmo que o centro esteja no coração da cidade, todos os extremos fazem parte de Porto Alegre. Eu, como um bom porto-alegrense, amo Porto Alegre e todos os seus bairros. É algo que é muito bom para mim, é eu poder trabalhar no mesmo local onde eu resido. Eu moro na ilha, mas trabalho no centro, né? Então, a gente não vê a hora de chegar em casa, né? Porque aí, quando tu chega em casa, toma o teu banho, consegue dar uma passeada na beira do rio, tomar um chimarrão, sabe? É uma sensação quase que tu morar num lugar de veraneio, assim, né? Porque a ilha é na beira do Jacuí. Muitas vezes, principalmente as pessoas mais velhas, mais antigas daqui da ilha, quando vão falar que vão no centro, elas dizem, né? Hoje eu vou a Porto Alegre. Como se não estivesse dentro da cidade. Isso, isso, como se não estivesse, mas a ilha, claro, faz parte de Porto Alegre. Da tranquilidade da zona sul, as ruas movimentadas a norte e leste. Da calmaria do alto dos morros, aos moradores das ilhas de Porto Alegre. Do vai e vem de pessoas no centro histórico, aos finais de semana, lotados na orla do Guaíba. Aos 250 anos, de norte a sul, ainda é o pôr do sol do Guaíba que une todos os porto-alegrenses. Essa revitalização dessa área aqui, tá? Trouxe uma melhor... a melhor possibilidade das pessoas poderem caminhar num lugar com a natureza, com o frescor, sabe? E eu vejo que isso foi muito bom pra Porto Alegre, trazendo muita movimentação pra essa orla. Não só de pessoas assim que vêm praticar esporte, mas as famílias. Não só de pessoas assim que vêm praticar esporte, mas as famílias. Não só de pessoas assim que vêm praticar esporte, mas as famílias.